Eu tava meio receioso se a bike fizesse pronta Dá o oi, hein? Fala alguma coisa dele Ih, machão tudo gay Do beijo Ainda bem que não são da minha equipe, né? Eu falo tudo porque ele vai dar oi Mas vou dar porque eu não quero, né? Ó, Nico, o cara tá com a camisa da Heineken Ah, para, né? Dá o rio Ele bebe ainda, tá com a camisa da Heineken Bebo, bebo Ó, galera Só se eu for moldando, furando o pneu Morro da Borussia É isso aí, galera O Heineken tá descansando Temos quatro descidas já E vamos andar, né, gurizada E é bom E aí 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 Vamos lá. Pode ser? É massa, desce de lá né? É. É agorizada, tamo no morro da Borussia, aqui em Osório. É isso aí, agorizada aí. O Lucas de Nerg, na Motoras. Fala aí Trish. Vamos fazer uma descida? Vamos. Juntos. Unidos. Jamais serão vencidos. Né? Vai pro YouTube. Tá gravando. E é boa aí galera. Five run. Let's go. Six run. Troquei o guidão, agorizada. Vamos ver se é bom. Frotei aí Pedro. Vai puxar nós? Puxa velho. Puxa nós aí. 逢os aí? Passar aí aêvespa. this tree. É melhor que o violade. Puxa. Obrigado. Passar ali! Notワ, corta velho. Cuau. ся! So. Peter? Temps olha. Pare! Vou deixar que eu tiro! Puta merda! Vou tirar os galhos! Para! Vamos ver se é junto? Pode ir! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.